Olá pessoal, meu nome é Renato da Dreamcurso, estamos aqui do curso de Escavadeira Hidráulica Você que não fez seu curso ainda com a Dream, procure Então aí, 759-991-9441 Ou entra no site www.luxpl.com.br Saiba do curso que está acontecendo em suas cidades ou no região É a Dreamcurso, ali no sul É a Dreamcurso, ali no sul In the ears, it doesn't even matter To make a dream To make a dream To make a dream With a dream Just While Solta pra ela, cachorro Tiam-o chronic o.o, nem got too close In the ears, it doesn't even matter Transcrição e Legendas por Quintena Coelho